Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês quanto que você consegue lucrar com uma máquina Holder CNC. Essa não é uma resposta fácil, tá? Na verdade, como todas as respostas muito desejadas em qualquer negócio, é uma resposta que depende de muitos fatores. Eu vou explicar para vocês cada um deles e fazer algumas contas para vocês entenderem melhor o que eu estou falando e você também fazer as contas na sua casa para você ver se realmente compensa comprar, se não compensa e quais as dificuldades que você vai enfrentar nesse mercado. Primeiramente que seria quase impossível eu falar um valor exato porque eu não sei nem qual margem de lucro você pretende trabalhar, tá? Tem gente que trabalha com 60%, tem gente que trabalha com 30%, entenda que margem de lucro tem um jeito certo e um jeito errado de fazer, tá? Se você compra um produto por 10 e você vende esse produto por 30 reais, você não teve 200, 300% de lucro, tá? Você sempre tem que ter menos de 100%. Se você vende o produto a 30 reais e você teve 10%, se você teve 20 reais de lucro, significa que você teve 66% de lucro, tá? Os outros 33% equivalem a 10 reais que foi o seu custo. Então, lucro, o lucro da forma correta, tá? Nunca vai passar de 100%. Eu costumo trabalhar aqui na empresa com uma margem mínima de 30% depois que eu desconto todos os custos, tá? Todos, todos, todos. Imposto, embalagem, comissão de plataforma, frete, tudo, tudo, tudo. Tem que sobrar 30% do valor que eu coloquei, tá? Esse é o valor mínimo. Dependendo da plataforma que eu tô trabalhando, dependendo se é atacado o varejo, esse valor sobe, tá? O mínimo sempre 30%, tá? Eu vou usar um produto de exemplo aqui pra falar pra vocês. a margem de lucro, o valor que a gente vende, quantos que a gente vende, quantos que a gente consegue realmente fabricar com uma máquina Roll T-CNC. Mas eu te adianto que a maior dificuldade que você vai ter no negócio de Roll T-CNC não é quanto sua máquina é capaz de fazer pra você vender, e sim o quanto você consegue vender, tá? Sempre a limitação, a grande maioria das vezes, não posso falar sempre, né? Porque sempre vai existir uma pessoa que é fora da curva, mas a grande maioria das vezes, o mais difícil vai ser você vender um produto do que você fabricar um produto. As máquinas, por menor que seja, pode ser máquina grande, máquina pequena, máquina micromáquinas, você vai conseguir ter uma produção até que razoável, tá? O problema sempre vai ser você estar vendendo esses produtos que você fabricou. Vamos usar um produto como exemplo, tá? Um dos produtos que a gente fabrica e a gente vende no Mercado Livre, atacado, no site, em várias plataformas, tá? Essa é uma tábua de servir, que ela tem um detalhe em resina com uma pecinha aqui, que é um suporte pra você deixar ela apoiada também, de exibição, tá? Essa peça é removível, ela tem um encaixe, beleza? Essa é uma peça que numa chapa de 3 metros por 60 centímetros de largura, a gente consegue fazer 33 unidades dessa peça, tá? O custo de fabricação, de corte, tá? Dessa peça, custa pra gente R$21, tá? Na verdade, ela sai assim, ó, da máquina, até sem acabamento. Ela sai assim e tem essa outra pecinha que a gente já inclui nos 33 unidades. Então, em cada chapa, eu consigo fazer 33 peças como essa, tá? O custo de produção, contando ferramenta, a hora, a máquina, tudo, energia, sai pra mim, pra fazer uma peça dessa de madeira, por R$21. Se eu fosse vender essa tábua do jeito que tá sem resina, claro, que com acabamento e com aquela pecinha também, eu teria que me basear num custo de R$21, que na verdade, se eu fosse vender, por exemplo, no Mercado Livre, eu teria que vender por volta de duas vezes esse valor. Então, sairia mais ou menos R$63. Sem a resina, tá? A gente coloca a resina aqui nessa peça, na verdade, em outras peças também, pra agregar valor, tá? Quando eu coloco a resina, eu aumento o meu custo, porque tem o custo de você aplicar a resina, tem o tempo que você vai demorar pra aplicar, tem que lixar depois, tem o custo da resina em si, tá? Então, esse custo total de aplicação de resina sai mais R$10. Então, o meu custo que era de R$21, ele vai pra R$31. Com isso, eu aumento R$10 no meu custo, mas eu aumento também a minha margem de lucro. A margem não, eu aumento o valor que eu vou lucrar por peça, tá? Essa peça, desse jeito, eu vendo ela no Mercado Livre por R$107, tá? O que você quer dizer com isso, Kleber? Eu vou falar pra vocês quantas peças eu consigo fazer, quantas eu vendo por mês, pra você definir se realmente quem trava mais no negócio é um equipamento ou são as vendas, tá? Nós não somos uma empresa nova no mercado, deve ter por volta de 5 anos de empresa, tá? Então, a gente tem uma quantidade de venda até que razoavelmente boa, tá? Mas vamos usar esses números pra comparação. Quando eu faço uma venda dessa peça por R$107,00 dentro do Mercado Livre, tá? Eu vendo a peça por R$107,91, tá? O Mercado Livre desconta de mim, desse valor total, R$35,26. R$35,26. Esse valor inclui mais ou menos R$17,00 de frete, que a gente é obrigado a pagar, e R$17,00 que é a comissão do próprio Mercado Livre. Eu tenho o imposto, que incide sobre esse valor também, né? Tenho o custo de embalagem, por exemplo, de imposto que a gente paga entre 8% e 10%, depende do mês que a gente vai faturar. Então, de imposto a gente paga por volta de R$9,00. Então, a gente tem de lucro por peça por volta de R$33,00, tá? Guarda esse número, R$33,00. Então, cada venda que eu faço, eu tenho R$33,00 de lucro. Como eu disse anteriormente, em cada chapa que eu faço, de cada chapa de 3 metros por 60, eu consigo cortar 33 pés, 33 pranchas como essa. Por dia, eu consigo cortar mais que uma chapa, né? Numa máquina, só que eu tenho uma delimitação para fazer aplicação de resina. Então, eu não consigo fazer aplicação de resina em muitas, muitas tábuas por dia, porque requer um espaço grande, requer uma preparação e também demora para fazer essa aplicação de resina. Também, se a gente tiver curiosidade de como a gente faz essa aplicação de resina, a gente tem um curso só voltado para aplicação de resina com esse efeito de mar. Vou deixar o link aí na descrição. Mas, voltando, eu tenho uma limitação de fabricação de peças diárias de 33 unidades. Então, por dia, eu consigo fazer 33 unidades. Se eu colocasse uma conta aqui, né? Cada peça, eu ganho 33 reais. Então, se eu colocasse 33 reais que eu ganho por peça vezes 33... É, os dois são 33 reais de lucro vezes 33 peças que eu consigo fazer por dia. Eu teria um lucro por dia de 1.089 reais. Então, vamos arredondar para 1.000 reais. Se eu trabalhasse 20 dias por semana, 20 dias por mês, eu teria um lucro de 20 mil reais. Beleza? Então, fazendo um produto como esse, você consegue ter 20 mil reais de lucro por mês. Se você fizer um produto com a margem de lucro maior, você vai ter mais lucro. Se for um produto com margem menor, você vai ter menos lucro. Esse produto aqui, ele tem 30.6% de lucro do valor da venda que a gente cobra. Tem produtos que a gente trabalha com 31, 37, 34. Tem produtos de 25. Tem produtos que são até um pouco mais baixos, que são produtos, na verdade, produtos chamariz. Então, a gente vende um produto para acabar mostrando para as pessoas outro produto que a gente tem uma margem maior. Tem algumas empresas que fazem essa sacada, até porque tem uma estratégia de subir o ranqueamento dentro do mercado livre e outras plataformas de marketplace. Então, é bom que a gente tenha um volume de vendas mínimo para a plataforma entender que a gente é um bom vendedor. E com isso, a gente acaba vendendo mais de todos os outros produtos. Beleza. Onde eu quero chegar com essa conta? Eu mostrei para vocês que é possível fazer 20 mil reais de lucro com essa peça, só que a gente não tem capacidade de vender... Quanto que dá? 33? Deixa eu fazer a conta aqui. 33 vezes 20? Eu teria que fazer 660 peças dessas. Eu consigo fabricar 660 por mês. Só que eu teria que vender 660 peças. Esse é o mais difícil, tá? O mais difícil não é fabricar, o mais difícil é vender. Quantas peças eu vendi no último mês, tá? Desse produto? Eu, no último mês, eu vendi 7 unidades. Então, eu tive de lucro com esse produto, 7 vezes 33. Eu tive 231 reais de lucro com esse produto. Aí você pode falar assim, Ah, Kleber, você vendeu pouco, esse produto não tem muita saída. Pode ser. Eu realmente tenho vários outros produtos, mas esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Tem produtos que a gente vende mais, tem produtos que a gente vende bem menos, tem produtos que a gente não vende todos os meses, tá? Mas para você ter uma base de comparação, o que eu vou falar é tudo relacionado ao Mercado Livre, tá? A quantidade de vendas, tudo só com a plataforma Mercado Livre. Como eu já disse, a gente vende atacado, a gente vende no nosso site, a gente vende por fora. Para revenda também a gente tem. Mas beleza, dentro do Mercado Livre, esse é o oitavo produto mais vendido. Então, tem 7 produtos acima que a gente vende mais quantidade. É, mais quantidade. Então, tem produtos que a gente vende 30, tem produtos que a gente vende 40, 50, 70 e poucos. Então, tem produtos que a gente vende mais, tem produtos que a gente vende demais e a margem de lucro é menor, tem produtos que a gente vende mais que isso, a margem de lucro é maior, tem produtos que é menor. Então tudo vai variar de quanto você consegue vender dentro da sua empresa Como eu já disse em outros vídeos, a forma mais que eu acho correta de você entrar em qualquer mercado É você testar o mercado antes, tá? Como que você testa o mercado? Já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo, tá? Como é que você testa o mercado antes? Ah, Kleber, eu quero fazer tábuas de... Tábuas dessa daqui, tá? Compra de uma pessoa que já vende, tá? Compra de... não precisa comprar de mim Compra de alguém que tem uma máquina rota de CNC Manda a programação ou o projeto já certinho Pra uma empresa, pra uma pessoa, pra uma empresa que já tem uma máquina E manda ele fabricar pra você Testa vender 10 unidades Testa pra você ver quanto tempo você vai demorar pra vender 10 peças Quanto tempo você vai demorar pra vender 20 peças Aí você vai conseguir fazer uma conta com mais exatidão Com quanto você vai ter de lucro na sua empresa por mês, tá? Mas eu vou te deixar uma coisa muito clara Não tenha só um produto, tá? Porque todo mês oscila Tem produto que a gente vende mais de um mês Tem produto que a gente vende pouco em um mês Por exemplo, essas tábuas tem semanas que a gente vende mais de 15 unidades Só que, por exemplo, nesses últimos 30 dias eu vendi apenas 7 Então é muito volátil e variável a quantidade de vendas Relacionada à quantidade de produtos Então tenha mais de um produto De preferência no mesmo segmento, tá? Porque você consegue vender mais de um produto pro mesmo cliente Então com isso você vai ter uma média de vendas bacana, tá? Com produtos diferentes Pra que você todo mês tenha algumas vendas, né? De determinados produtos oscilando pra cima e pra baixo Então a resposta final é depende, tá? Depende do produto que você vai fabricar Depende da margem de lucro que você vai fabricar E depende um pouco do equipamento Bem pouquinho do equipamento, tá? Como eu já disse, uma máquina pequena Uma máquina pequena consegue fazer 33 tábuas dessa Uma máquina que custa por volta de 12 mil reais Uma máquina que eu recomendo Você consegue pagar 12 mil reais uma máquina Pra ganhar quase 20 mil reais Se você conseguir vender 660 peças Tem produtos que tem margem de lucros muito maiores, tá? Tem produtos que tem margem de lucro muito menores Vai depender muito da margem de lucro que você tem Vai depender se você paga imposto ou não Vai depender do marketplace que você usa Vai depender se você paga frete ou não paga Vai depender do custo que você tem de matéria-prima Vai depender de uma série de fatores, tá? Então, a minha sugestão mesmo é teste o mercado Antes de você comprar o equipamento, tá? Compre uma peça pronta Mande fazer uma peça pronta Mas é importante também, tá? Independente da pessoa que você for mandar fabricar Se for pra mim, se for pra outra pessoa Pra um amigo seu que tem uma máquina Manda o projeto já bem prontinho, tá? Por exemplo, se você quer fazer essa tábua Não vai mandar uma foto dessa tábua E pedir um orçamento, tá? Você pretende ter uma máquina Roller CNC Então você tem que ter a habilidade De fazer pelo menos um desenho De fazer uma programação básica, tá? Como vai fazer o corte de uma máquina Roller CNC, tá? Pra que você mande o projeto já pronto Pra que a pessoa te responda esse orçamento De uma forma muito mais objetiva, tá? O orçamento pra duas pessoas que me mandam uma foto E a pessoa que me manda um desenho já pronto Com certeza a pessoa que me manda um desenho vai ser mais barato Por quê? Porque eu vou ter menos trabalho Pra fazer aquele projeto, tá? Porque imagine, pra eu fazer o cálculo De custo de um produto como esse Que vai ter encaixe Eu vou ter que literalmente Quase que desenhar esse produto inteiro Aí pra... Eu passo o orçamento pra uma pessoa A pessoa fala, ah, obrigado Tipo assim, esse meu tempo valeu de nada Então eu realmente agora tô recusando Orçamento de pessoas que me mandam foto Por quê? Porque eu tenho todo esse trabalho Pra fazer, pra desenvolver o produto Pra pessoa falar, ah, obrigado Beleza, eu vou ver, tá? Então manda um produto desenhado Pelo menos no AutoCAD Ou no Inventor Qualquer software, tá? Que o desenho esteja vetorizado, tá? Pra ficar mais fácil você receber um orçamento E pra que o orçamento fique, na verdade, até mais barato Pra você ter uma ideia real De quanto você vai ter de lucro Em um produto ou em outro E o vídeo de hoje era isso Espero que tenha ficado tudo claro Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Eu respondo todo mundo Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Isso é muito importante Pro nosso canal Pra nossa comunidade Crescer cada vez mais e mais E pro YouTube também entender Que você curte esse tipo de conteúdo E te recomendar conteúdos parecidos É isso aí A gente se vê na próxima Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON